Olá, alunos, professores e a todos que irão acompanhar mais essa aula da segunda série do ensino médio, né? Estamos aí falando dos itinerários do novo ensino médio. Já pode colocar aí na tela o que nós vamos acompanhar hoje. A aula vai falar sobre a estrutura interna do planeta, né? Aí o componente curricular é o componente número 3, das rochas ao solo. Entenda essa transformação. Atividade 2, desenvolvimento 4. O meu nome é Antônio Rússio Júnior, sou professor de geografia dos centros de mídias. Lembrando que esse componente faz parte aí do aprofundamento, a cultura do solo, do campo à cidade, certo? E é interessante sempre retratar para vocês, a unidade curricular é a 1, o indivíduo é o ambiente, que aí faz parte desse componente curricular número 3 aí das rochas ao solo. Entenda essa transformação. Hoje é a última aula de desenvolvimento, desenvolvimento 4, né? E aí nós teremos aí mais duas aulas, né? Falando aí sobre a sistematização e encerrando essa atividade 2 aí. Vamos seguir aí mostrando aí as habilidades dos eixos estruturantes. Está aí na tela para vocês. Nós temos aí as habilidades que faz parte do eixo estruturante dessa atividade que é investigação científica, as habilidades 01, 03, 05, 02, 04 e 06. São habilidades aí das ciências humanas, sociais e aplicadas, que o descritivo delas vai estar lá no mapa deste aprofundamento, que é o material de apoio de planejamento a práticas de aprofundamento, está certo? Então sempre que tiver interesse em ver, né? A descrição dessas habilidades é só acessar esse material de apoio. Na próxima tela a gente vai ver as habilidades do currículo paulista. São duas habilidades, né? Em cima deste componente, habilidades aí também de ciências humanas sociais aplicadas, 103, 306. E o objetivo é entender o planeta como um corpo dinâmico, indicando que todos os processos da natureza estão interligados, né? E é importante retratar isso, né? A gente já tá há um bom tempo, né? Falando aí sobre esse processo, né? Que vem aí do interior do planeta, né? E acaba, né? Interferindo aí nas nossas vidas aí, na superfície terrestre, né? No processo que cabe aí para processo externo, né? Que a gente já viu em algumas aulas. Agora eu vou mostrar pra vocês um vídeo, né? Sobre o terremoto que aconteceu no Haiti, né? Mas depois de dois anos, né? Do ter acontecido esse terremoto. Aí daqui a pouco nós voltamos. em porque as pessoas possam ter mais produtos que estão escondidos, né? Como que acontecem? Em mas, acho que... Vamos primeir que você está lá. Ah, já como o bairro. Você vai pegar você daqui, né? E vamos aí para vocês, né? E vamos lá, vamos lá? Vamos lá. Vamos lá! É difícil imaginar o que se tornou de Haiti e das Nações Unidas neste país. Para as Nações Unidas, este evento tragico foi o pior na sua história. Nações Unidas Ações 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 Unidas do país aí, do Haiti, né? Então é uma região que tem aí esse processo tectônico que acaba sofrendo aí consequências gravíssimas, né? A gente tem uma outra imagem aí, né? Que é o principal foco aí do problema aí dos terremotos, né? Nessa região aí da Ilha Espanhola, né? Na América Central, aí insular. Então pode colocar aí na tela, né? Nós temos aí a falha de Henrique Richo, né? Que ela faz aí essa transversão aí na linha vermelha, né? E a gente vê aí, né? A passagem de placas tectônicas aí que acaba tendo uma falha, né? Que ela tem esse nome porque ela tem essa relação, né? Com o Lago Henrique Richo, né? Na República Dominicana, onde a falha se inicia. Então a gente observa o epicentro que aconteceu em 12 de janeiro de 2010, né? Então esse epicentro aí é a região onde acontece o foco do tremor de terra e ele foi se alastrando aí por todo o Haiti, né? Então interessante retratar isso aí, né? Nessa ilha aí constantemente nós temos esse problema aí de terremotos, né? Então as razões aí. Então vários estudos são feitos, né? E algumas placas tectônicas, né? Como elas são elásticas, né? Que a gente chama, né? Ela tem uma flacidez maior, ela acaba se esticando, né? E muitas vezes ao retornar, né? Ela não retorna no seu ponto zero. Então ela ocasiona vários tremores de terra com o passar do tempo, né? Então sempre lembrando isso, né? Aquele tsunami que aconteceu na região do Mar Índico também por fato, né? dá de uma das placas tectônicas ser, né? De uma elasticidade enorme. Então ela vai se esticando, esticando até a hora que ela solta, né? E aí ocasiona todo esse problema. Se for no oceano, ocasionalmente ocorre aí tsunamis, uma coisa que não ocorreu aí na região aí do Haiti. Vamos ver um outro vídeo aí falando tem a moto que devastou o Haiti e completa dez anos. Então nós vimos o primeiro que era de dois anos, agora aí, né? Pós dez anos aí em dois mil e vinte. Daqui a pouco a gente volta. Em janeiro de dois mil e dez, um terremoto devastou o Haiti, deixando cerca de trezentos mil mortos e outros trezentos mil feridos. Uma década depois, o país, que já era um dos mais pobres das Américas, ainda sofre com extrema pobreza e uma economia em recessão. O exato momento da tragédia aqui. No dia doze de janeiro, uma quinta-feira, a cidade de Porto Príncipe, capital do Haiti, ficou coberta de poeira. O terremoto de magnitude sete na escala Richer foi a cerca de vinte e cinco quilômetros da cidade, mas suficiente para ser considerado o quinto mais grave da história. Destruiu a maior parte de Porto Príncipe, incluindo o prédio do governo e a catedral. Deixou cerca de trezentos mil mortos e foi seguido de uma crise humanitária que deixou um milhão e meio de pessoas desabrigadas. Após a tragédia, o país passou por sucessivas crises. A ajuda humanitária das Nações Unidas, que vem em seguida, contribuiu para um surto de cólera dez meses após o tremor. Milhares de pessoas foram afetadas pela doença. Mais de nove mil morreram. Relatórios recentes também acusam soldados das missões de paz de terem abusado sexualmente de mais de duas mil mulheres haitianas durante os anos em que permaneceram no país. O resultado foram centenas de crianças abandonadas pelos pais. Uma década depois, a situação não é muito melhor. O país segue sendo o mais pobre das Américas. Sessenta por cento da população tem renda menor que dois dólares e quarenta centavos por dia. E após anos com uma economia estagnada, o produto interno bruto do país decresceu em dois mil e dezenove, aprofundando a crise no pequeno país da América Central. Bom, a gente já observou, né? Já antes desse terremoto, o Haiti era considerado um dos países mais pobres do mundo, não é só da América não, né? E só agravou a situação, mas ainda com esse problema que ocasionou aí esse tremor de terra aí, né? Além da quantidade de mortes e de feridos, né? A quantidade enorme de pessoas desabrigadas não podendo morar aí. Então, fatores sociais, fatores econômicos aí acabaram agravando cada vez mais, né? O com a destituição aí do presidente, indo até fugindo aí para a França, né? E depois tendo aí o seu filho aí no poder. Então, já vinha de uma crise política, aí vem de uma crise aí de um processo natural, então vai cada vez mais agravando e a gente viu que depois de dez anos aí, pouco se mudou aí no Haiti, mesmo com ajuda aí da Organização das Nações Unidas. Vamos lá para um outro mapa que aí mostra a intensidade sísmica desse terremoto que aconteceu aí no Haiti. Então, a gente vai vendo aí o foco principal e as partes mais avermelhadas, que aí mostra lá intensidades oito, nove e dez, né? Que são intensidades de severa para violenta e para até extremas, né? E tá até passando aí essas escalas aí que aparecem embaixo, né? Com números romanos, é a escala de Mercali, que ela mostra aí a intensidade do terremoto, né? Então, a destruição que ocasiona o terremoto no local. Então, a gente vê aí na imagem esquerda, né? Quanto mais vermelha a região, maior a intensidade que foi propagada a destruição no Haiti. Do lado direito mostra, né? As ondas sísmicas que propagaram aí na região aí, principalmente na capital aí do Haiti, que é a região onde tem, né? O maior polvamento. Então, vejo, né? A gravidade aí da intensidade sísmica que aconteceu aí no Haiti, né? Então, já tem aí o problema da gravidade sócio-econômica, né? Uma gravidade política aí, ocasionando aí um problema aí com esse tremor de terra aí, tá certo? Só agravando mais ainda a situação. Na próxima aula eu comentei sobre a escala de Mercali, então, na próxima tela, né? Vou mostrar aí pra vocês a escala de Mercali, né? Que ela foi modificada em mil novecentos e cinquenta e seis e aí nós temos aí a versão completa dela. Então, nós temos aí a intensidade um, né? Que ela é imperceptível, né? Na realidade ela não tem, não sente, não sente apenas registrado pelos sismógrafos, né? A gente tá falando numa questão de intensidade sísmica, tá? Ela é diferente da escala Richard, né? Que ela mostra já já uma relação aí, né? Do poder das ondas sísmicas no território. A dois que é muito fraca, né? Aí nós temos aí fraco, moderado, forte, né? Que aí a forte já começa aí a ter lá um sentido para toda a população, né? Faz aí a população que se caso tiver dormindo acorde, aí até a queda aí de alguns objetos, né? Então, ele já começa a ter aí uma certa gravidade, né? Na intensidade seis ele já é bastante forte, provoca início de pânico, né? Produzindo aí leves danos nas habitações, né? O mobiliário menos pesado é deslocado. Na sete que é muito forte aí já começa aí a estragos limitados aí por edifícios de boa construção, né? Mais importantes e generalizados nas construções mais frágeis. No oito que é ruinoso, né? São danos acentuados em construções sólidas, os edifícios de muita boa construção sofrem alguns danos. Na nove que é desastroso, desmoronamento de alguns edifícios, há danos consideráveis em construções muito sólidas. O dez que é destruidor, abre-se em fendas no solo, há cortes nas canalizações, né? Torções aí de caminhos de ferros, né? Como linhas fergas, né? E pulamentos e fissuração nas estradas. O onze que é considerado catastrófico, destruição da quase totalidade dos edifícios, mesmo os mais sólidos caem pontes, diques e outras coisas aí. E aí o doze que é denominado de cataclismo, né? Destruição total, modificação da topografia e pelo que se diz aqui, ele nunca foi presenciado, né? Em nenhuma parte do planeta, né? Isso através da escala de Mercari, né? E a gente lembra, né? Quando a gente viu lá, né? Aquele mapa anterior, né? Da coloração avermelhada, já a partir dos sete, já tava ocasionando aí danos, né? No país lá, o Haiti. Agora nós vamos ver um outro vídeo, né? Que ele mostra aí o ciclone tropical Grace, que segue para o Haiti após o terremoto. Então, já além de ter o terremoto, ainda tem o ciclone tropical. Então, vamos lá ver na tela. Enquanto isso, um ciclone tropical deve atingir o Haiti, aqui nas Américas, ainda hoje. A previsão é de inundações e deslizamentos de terra. A tempestade deve agravar uma situação que já é delicada. O terremoto que abalou o país nesse fim de semana matou pelo menos mil e trezentas pessoas. As equipes de resgate ainda buscam sobreviventes nos escombros, enquanto os hospitais e centros de saúde do país já estão lotados. No sábado, o Haiti foi atingido por um terremoto de magnitude 7.2. Horas depois, outro tremor de 5.9. Mil e trezentas pessoas morreram e treze mil ficaram feridas. Cerca de treze mil casas foram destruídas e mais de trinta mil famílias estão desalojadas. Não há registros de brasileiros vítimas da tragédia. Essa mulher haitiana conta que na área em que ela vive, tudo ficou arruinado. Ela trouxe uma criança até o hospital para tentar atendimentos. Esta não é a primeira vez que o Haiti sofre com tremores de terra. Em dois mil e dez, um terremoto como o do fim de semana deixou duzentos e trinta mil mortos e um milhão de desabrigados. O Brasil foi um dos países que ajudou na reconstrução. O Haiti fica na ilha espanhola na América Central, faz fronteira com a República Dominicana e tem pouco mais de onze milhões de habitantes. A região é fortemente suscetível a tremores de terra porque fica em cima de um sistema de falhas geológicas causadas pelos movimentos de duas grandes placas tectônicas, a caribenha e a norte-americana. Além da questão geográfica, a situação do Haiti é mais grave por causa da extrema vulnerabilidade social. O país é o mais pobre da América Latina e um dos que tem o índice de desenvolvimento humano mais baixos do mundo. Sessenta por cento dos haitianos vivem com pouco mais de dez reais por dia. No momento, o país passa também por uma crise política. No mês passado, o então presidente do país, Jovenel Moise, foi assassinado. Ele havia dissolvido o parlamento e governava por decreto há mais de um ano. Agora o Haiti tem um governo interino que deveria convocar novas eleições. Então esse terremoto que apareceu aí é o de dois mil e vinte e um, né? E veja que os números de mortos e feridos sempre, né? São bem variados até porque, né? A dificuldade, né? De de se ter um número exato de mortos é muito grande, não só em países menos envolvidos, como até países desenvolvidos. Daí eu trouxe também um outro exemplo de um país desenvolvido que sofre também com problemas de terremotos, de tsunamis aí, que é o caso do Japão. Então teve também um terremoto muito grave em dois mil e onze lá, que é lá o sismo e tsunami de Teorruco, né? Que é o famoso lá aí terremoto de Fukushima. Então a gente vê, né? Na imagem, né? O Japão, né? E vários círculos, né? Em vermelho e amarelo que mostra aí a intensidade dos tremores que acontecem no Japão, tanto na faixa litorânea como no oceano e também no continente japonês. Então vejam como é, é, a situação lá é bem, né? É parecida com o Haiti, né? Então são vários tremores, são tremores diários aí que ocasionam aí problemas aí de menor ou maior intensidade no Japão. No caso desse terremoto aí que depois veio aí o tsunami, né? Então teve lá o terremoto, ele aconteceu em onze de março de dois mil e onze e teve uma maior magnitude que no Haiti, foi nove ponto um na escala Richard, né? Mas o número de mortes foi bem menor, né? Foi em torno aí de dezesseis mil mortes, né? É porque a gente tem que relacionar os processos de estrutura socioeconômica dos países, fazer até uma comparação entre o Japão e o Haiti e ver o porquê que, né? Teve tantas mortes no Haiti, né? Em dois mil e dez, né? Com uma magnitude de menor intensidade, sete pontos, mais ou menos na escala Richter, né? O Japão teve aí uma magnitude de nove ponto um, né? E teve aí dezesseis mil mortes, sendo que a população do Japão é muito maior que a população do Haiti. Então as estruturas, né? Que construtivas, que são construídas no Japão, elas são bem diferentes do Haiti, né? Até pela questão do processo do socioeconômico desses dois países. Pode voltar lá pra tela, por gentileza, Jojo, que a gente vai ver de novo. Então o círculo maior e amarelo é onde teve a lá intensidade lá, né? Do epicentro desse tsunami aí, desse terremoto em Fukushima e depois ocasionou aí um tsunami, né? Então teve esse epicentro aí ocorreu a mais ou menos cento e trinta quilômetros da costa japonesa, né? E o hipocentro ficou bem perto aí da superfície terrestre, em torno aí de vinte e cinco quilômetros de profundidade, por isso que o tremor aí ocasionou aí grandes ondas aí, né? Que chamamos aí de tsunami no litoral do Japão, né? E desencadeou aí um problema aí que foi um acidente nuclear, né? O acidente nuclear de Fukushima. Então além, né? Dessa questão aí do problema socioeconômico, também tivemos esse problema aí, né? Do de acidente nuclear, né? E ficou também bem próximo da fossa do Japão, que é a região mais profunda aí do Japão, que tem mais ou menos aí nove mil metros de profundidade, tá certo? Então é interessante retratar isso pra vocês. Aí tem aí uma imagem, né? Uma foto aí do aeroporto de Sendai, destruído aí pelo tsunami aí de dois mil e onze em Fukushima, você não vê aí, você vê só algumas partes aí de algumas pistas aí, mas praticamente destruído aí, né? Então se vocês forem pesquisar aí imagens e vídeos aí, vocês vão ver, né? Várias catástrofes aí que ocasionaram aí nesta região do Japão. E aí eu trouxe também um mapa, né? Mostrando o epicentro, né? Do terremoto e a posição das centrais nucleares afetadas. Então a gente vê em amarelo, né? Xadrezinho lá, né? Com o símbolo aí da energia nuclear, né? Onde ficam aí as as centrais nucleares, né? E elas foram extremamente afetadas aí por esse grande terremoto, né? Então tá lá a estrelinha vermelha, né? Na região da costa litorânea, né? Mais ou menos a cento e trinta quilômetros desta região onde tem as centrais nucleares, né? Então a parte circular rosa é onde teve lá a contaminação radioativa em Fukushima, né? E aí logicamente afeta o ser humano, afeta o meio ambiente, ocasionando aí até mortes, né? E doenças que vão gerando aí por décadas e décadas, né? Esse é o maior problema que acontece, né? Com esses processos radioativos. Tem uma outra imagem, uma vista aérea da área atingida pelo tsunami, olha aí, ó. Totalmente devastada essa área aí, né? Então vejam como, né? As ondas aí acabaram devastando essa região, tá certo? E aí eu trouxe um vídeo, né? Um vídeo de menos de um minuto aí mostrando aí rescaldo do terremoto no Japão. Daqui a pouco a gente volta rapidinho. Dois terremotos mataram quarenta e uma pessoas no Japão em apenas vinte e quatro horas. Os estragos se concentram na região de Kumamoto, mil quilômetros a sudoeste da capital, Tóquio. Um tremor de magnitude sete vírgula três na manhã de sábado no Japão, noite de sexta no Brasil, deixou ao menos trinta e dois mortos. Um dia antes, outro terremoto tinha causado nove mortes. Por segurança, as autoridades pediram que duzentas e cinquenta mil pessoas saiam de casa. Além dos transportes, os fornecimentos de energia e de água foram atingidos. Cerca de vinte e cinco mil soldados foram enviados à região para ajudar no trabalho de busca por sobreviventes. Então, veja aí a situação aí do Japão, né? Então, isso aí é só uma pequena parte aí. Se vocês pesquisarem, vão ter outras relações aí dessa questão aí do Japão. Eu trouxe uma imagem, vocês já viram isso aí, é o mapa das placas tectônicas, né? Só para vocês observarem, né? Os dois países, né? Que estão aí, né? Acima aí de encontros de placas tectônicas aí, são suscetíveis a terremotos. Do lado esquerdo está a placa das Filipinas, né? Com a placa eurasiática, né? Então, o Japão aí, né? Ele está aí acima de três, encontro de três placas tectônicas. Como também nós temos aí, né? Mais ao centro do mapa, a placa caribenha e a placa norte-americana, que acaba afetando aí, né? O, a região do Haiti. Então, veja que são regiões que têm encontros de placas tectônicas, o que ocasiona esses problemas aí de sismo nessas duas regiões. Aí eu trouxe um outro vídeo também rapidinho aí de quarenta segundos, mostrando aí o Japão foi atingido por forte terremoto nesta segunda-feira, né? De dois mil e onze. Vamos lá. O Japão foi atingido por um forte terremoto nesta segunda-feira. Três pessoas morreram e cerca de duzentas ficaram feridas. O tremor de seis vírgula um graus foi sentido na região de Osaka, por volta das oito da manhã, no horário local. Entre as vítimas está uma menina de nove anos, que foi atingida por um desabamento dentro da escola. O terremoto provocou o fechamento de aeroportos e deixou mais de cem mil casas sem energia elétrica. Os especialistas alertam para o risco de novos tremores nos próximos dias. É isso aí, mais um tremor, desculpa, esse terremoto aí aconteceu em de oito de junho de dois mil e dezoito. Um abalo menor, né? Não ocasionou vítimas fatais, mas logicamente ocasionou aí destruições, como vocês viram aí na tela. Na próxima tela vai aparecer um link que vocês podem acessar, que mostra países do IBGE. É interessante, se vocês acessarem esse link, vocês podem fazer uma comparação sócio-econômica com o Haiti e o Japão. E aí vocês vão ver, né? O reflexo que ocasiona, por exemplo, num terremoto. Então, as construções, por que que as construções do Haiti desabaram, né? Num terremoto de sete pontos em maior quantidade do que no Japão, que foi de magnitude nove ponto um na escala Richter. A quantidade de mortes. Vocês podem fazer uma cooperação sócio-econômica, que tem muito a ver com essa relação aí da quantidade de mortes, de feridos e até de destruição, né? Dos patrimônios aí construídos aí pelos haitianos e tanto também pelos japoneses, né? Então, quando vocês entrarem lá, vocês vão ver, é muito legal e vocês também podem fazer comparações com outros países. Vamos lá pra finalizar a aula, né? Orientações para o aluno, tá aí na tela? Respondam. Será que as consequências econômicas e sociais se dão da mesma forma em países desenvolvidos e em desenvolvimento? É só fazer aí a comparação naquele link que eu passei pra vocês. Podem fazer um trabalho de Word Café, né? E aí utiliza a metodologia do Word Café que utiliza um processo criativo com o objetivo de fomentar diálogos entre os estudantes de forma colaborativa. Para a realização da atividade, a sala de aula deve ser dividida em grupos. Dentro de cada grupo deverá ser escolhido um anfitrião que tem a função de estimular que os participantes expresse as suas ideias, tendo como referência a questão colocada no momento anterior. E aí a cada rodada os participantes trocam de grupos, sendo recepcionados pelo anfitrião do próximo grupo que sintetizará o que foi discutido com os participantes anteriores, que continua o processo de discussão. Na última rodada os estudantes retornam aos seus grupos originais, nos quais se tentizam as discussões. E por fim realiza-se um fórum de discussão na qual todos os indivíduos compartilham suas descobertas evidenciando o conhecimento coletivo. Tá certo? Então, bom trabalho aí, faça aí Senhor de Café, que é um trabalho muito legal. E aí sigam aí a gente aí na próxima aula que aí finalizamos com a sistematização. Um forte abraço a todos e até a próxima.